Relâmpio Relâmpio, lá na mata estremeceu É sinal que as falanges neste momento venceu Segure o ponto, meus filhos, com muita fé e amor Afirme a corrente, contente, treme terras Relâmpio, lá na mata estremeceu Relâmpio, lá na mata estremeceu É sinal que as falanges neste momento venceu Segure o ponto, meus filhos, com muita fé e amor Afirme a corrente, contente, treme terras Relâmpio, lá na mata estremeceu Relâmpio, lá na mata estremeceu É sinal que as falanges neste momento venceu Segure o ponto, meus filhos, com muita fé e amor Afirme a corrente, contente, treme terras Segure o ponto, meus filhos, com muita fé e amor Afirme a corrente, contente, treme terras Segure o ponto, meus filhos, com muita fé e amor Afirme a corrente, contente, treme terras Segure o ponto, meus filhos, com muita fé e amor Afirme a corrente, contente, treme terras Afirme a corrente, contente, treme terras Segure o ponto, meus filhos, com muita fé e amor Afirme a corrente, contente, treme terras